Então vamos falar da motocicleta, Jackson Vilar, cara, grande personagem. Mas ele não tinha já terminado, já não tinha dado, por fim, a sua parceria com o Bolsonaro? Ah, mais ou menos, né? Ele já tinha xingado o Bolsonaro de tudo quanto é nome, né? Eu achei que era uma notícia já ultrapassada. Não, 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 senhor, senhor, você é equivocado. Não, mas vamos ler. O organizador de motocicletas de Bolsonaro rompe com o ex-presidente e convida Lula e Alckmin para... Não, por favor, Lula e Alckmin, não façam isso, tá? Por favor. O empresário Jackson Vilar, pastor, né, Helder? Que diz ter se afastado do Bolsonaro. Pastor, cantor, vende imóvel, organiza motocicleta, bate tudo um pouco. Um homem renascentista, o Jackson Vilar. É bolsonarista, agora é lulista. Tá feliz porque dá pra comprar contra a filé, ele tá fazendo churrasco dele ali, ouvindo louvorzão. Porra, é um cara, assim, multifacetado, o Jackson Vilar. E agora, ele vai nos proporcionar, por exemplo, o Alckmin na garupa de uma Teneré. Imaginou o Alckmin na garupa de uma Teneré, ou o Lula, sentadinho, sentadinho na garupa de uma raiva, ele mano. Porra, da hora demais. E há quem critique, Jackson Vilar. Eu sou totalmente favorável, quero que isso aconteça. Quero ver, assim, a Janja na garupinha de uma CG. Ó, tem que enrolar. Eu tô doidinho pra isso acontecer. Ó, o Alckmin. O Alckmin antes de conhecer a felicidade. O Alckmin não gostou muito dessa notícia, Helder. Não ficou muito feliz. É... O Jackson Vilar, então, é... Diz que se afastou do bolsonarismo por causa das mentiras do ex-mandatário e virou alvo de Fábio Weingarten pela virada de casaca. O empresário Jackson Vilar, organizador de motocicletas com Jair Bolsonaro em São Paulo, rompeu com o ex-presidente e tem se dedicado a criticar bolsonaristas em suas redes sociais. Agora, ele quer organizar um passeio de moto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Vilar. O cara idealizador do Acelera para Cristo, evento que reuniu milhares de motocicletas em 2001 e 2022 em São Paulo, com presença de Bolsonaro e a cúpula do então governo da base aliada no Congresso. Teve até véio Davan, teve... Paulo Guedes. O ex-presidente popularizou esse tipo de agenda durante seus anos na presidência e foi criticado pelo gasto de dinheiro público com os eventos em tom de comício, fora da campanha eleitoral. Ao Globo, o Vilar afirmou que enviou um e-mail para a presidência da república convidando Lula e Alckmin para a motocicleta que ele pretende organizar em 2024. O empresário disse que o evento não tem vínculo partidário, imagina, que deixou de apoiar Bolsonaro por conta das mentiras dele. A verdade está aparecendo, Bolsonaro nunca foi cristão, mas nem ele falou que era. Enganou a todos, principalmente os evangélicos, mas agora estão acordando, declarou. Ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, compartilhou neste domingo um vídeo que Vilar aparece numa foto com o presidente do PT, com a presidente do PT. Glaze Hoffman, atribuindo a virada de posição a oportunismo. Weingarten escreveu, inacreditável. Bom para a gente aprender também, referindo-se a escolher melhor de quem se aproximar. A peça traz a imagem e o capacete com a estrela do PT e o 13, número de urna na sigla. Na última semana... Cara, é tão oportunista e safado que chega a ser engraçado, mano. Na última semana, Vilar debochou da declaração da deputada federal Carla Zambelli, segundo quem seu marido, Aginaldo, o Agiafro Oliveira, seria um homem negro. Publicou um vídeo elogioso a Lula e chamou o pastor Silas Malafaia de bajulador de falso Messias, em referência a Bolsonaro, cujo nome do meio é Messias. No auge do apoio a Bolsonaro, Vilar tinha uma conta no Instagram com 53 mil seguidores. Ele apagou e criou outra, que hoje tem mais de 9 mil seguidores. Aginaldo. Bom, eu só tenho a dizer que até admiro o Jackson Vilar. Ele quer andar de moto, não importa com quem. O negócio dele é andar de moto, entendeu? Pô, vamos agitar a motossiata aí, brother. O negócio dele é festa. Pegar moto, colocar na rua, levar uns presidentes pra dar um rolê. O cara gosta de agitação cultural. É um sujeito, assim, digamos que é um sujeito inusitado. E ele, durante um tempo, também imitava o Lula, você lembra disso? Ele tem uma tentativa de imitar o Lula falando o Jackson Vilar. Mas é tão, assim, sério, é tão picareta, é tão oportunista. Essa virada de chave dele, assim, do nada, é tão picareta e oportunista que chega a ser até um pouco caricato e engraçado. Não consigo nem ter raiva do Jackson Vilar. Quem fica com raiva é o Weingarten. Por que ele fica com raiva o Weingarten? Porque o Weingarten é um menininho de prédio, criado em apartamento, no ar-condicionado, que não tem capacidade de reconhecer um picareta. Eu reconheci esse cara como picareta desde a primeira vez. Você também. A gente já tava aqui em 2022, 2021, sei lá quando, falando, pô, esse maluco é picareta. Não, mano, é possível que os caras não percebem. Vocês não, vocês são tudo tonto, né, mano? Tudo tontão. Não repara que o maluco é o maior picaretácio, né? Você aí, tipo, vende imóvel, vende carro usado, vende, tudo que você der na mão dele, ele vende, mano. A OLX lá é dele, irmão. A OLX é o Jackson Vilar. Essas motos aí, tudo ele que vendeu pros caras. Esse bobear. Tá aqui o post do Fábio Weingarten, desacreditando do Jack. Aqui, ó, o capacete. Aqui o capacete, ó. Cara, você não vai gostar de um picareta dele. Cara, esse cara aí é tipo folclore nacional, mano. Sabe? Tipo Dominguete. É um Luiz Miranda que deu certo. Hã? É um Luiz Miranda USA que deu certo. Tipo isso. É, os caras folclóricos mesmo. É muito bom. Tá aqui, ó. Vamos ver o restante do vídeo aqui, ó. O debate dele já tá rolando de moto com o presidente. Admirável. Admirável como o cara tem tantas facetas. Se reinventando. Aprendeu com frota, será? A se reinventar? Ah, é sempre uma ótima escola, né? É sempre uma ótima escola. É sempre uma ótima escola. Malandro. Pô, picareta. Chega a ser engraçado o Jardim São Vilar, né? Ô, Helder, por falar em transporte público, eu costumo pegar Uber, né? E alugar, quando vou viajar, alugar carro em uma locadora aqui, né? E tem senador aí que também gosta de fazer, de utilizar, não ter um próprio carro, né? Acho isso louvável, porque você põe menos carros nas ruas, né? Já tem vários carros aí. E a gente vai ter que dar, eu pelo menos vou ter que ser a favor de Jorge Seife uma vez na vida. Jorge Seife está alugando um carro, mas não é um carro comum. É uma BMW por oito mil reais por mês. O dinheiro de quem? Ah, pechincha. Ah, pechincha. O dinheiro dos nossos. Eu ia falar dos patriotários, dos idiotas. Não, de todo mundo. O dinheiro aqui do Estado. O gabinete do senador bolsonarista usa oito mil por mês para alugar BMW. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, aquele que gosta de generais, tem usado o dinheiro público à disposição do gabinete para alugar uma BMW. O veículo de luxo custa oito mil e cem reais para os cofres públicos. A prestação de contas do gabinete mostra que Seife alugou a BMW em junho e agosto. Julho e agosto. Antes, o senador dirigia um jipe compas, cujo aluguel mensal saia por seis mil. O parlamentar ainda não autorizou os gastos do gabinete em setembro. A coluna mostrou na terça-feira que Seife gastou oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais da verba de gabinete para alugar um jatinho. Ele usou a aeronave para comparecer a dois eventos políticos em Santa Catarina, dia 4 de agosto. Um dos compromissos era a abertura da 22ª festa do colono de Siderópolis, cidade com população estimada de 14 mil pessoas. Eu já fiz isso também, Helder, de ir num lugar assim com pouca gente, mas é que eu tinha uma gatinha que me esperava. Ah, eu pensei que você já tivesse pego verba do trampo para ir na festa do colono de Siderópolis. Não, não. Não, não. Já peguei verba do trampo para ir para... Nessa festa aí que tocou o Marcelo Nova, a festa do colono de Siderópolis? Eu acho que sim. Na ocasião, Helder, Seif disse à coluna que economizava a verba de gabinete por prever a necessidade de viagens aéreas entre as cidades de Santa Catarina. A coluna perguntou à Seif por que ele optou pelo aluguel da BMW, mas não houve resposta. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações. Coluna do nosso querido amigo Guilherme Bilovic. Pois é, já teve um outro que andava com carro de luxo, que é o Bibo Nunes. O Bibo Nunes também aluga carro de luxo. Eles têm esse hábito de alugar carro de luxo. Não são os únicos parlamentares. É que ele está exposto, no momento, em gente de esquerda também, que aluga carro de luxo. Não vamos ser hipócritas aqui, não. Mas a questão é a moralização disso daí. Adianta muito você começar a criticar a importação da Xen, você criticar que o servidor público hoje em dia tem muita mamata, aí propõe uma reforma administrativa que não era esperada por parte do governo do PT, e ao mesmo tempo não mexer nas castas que estão no poder no Brasil. Não se mexe em nada relativo a juiz, não se mexe em nada relativo às forças armadas, não se mexe em nada relativo a parlamentares. Eu sei que a vida parlamentar, ela exige muito recurso. Eu não sou um cara favorável à austeridade parlamentar, e só a pessoa que abdica do salário deveria ser parlamentar, a pessoa não pode ter ali um auxílio terno para se vestir bem, não pode comer bem. Não, claro que sim, cara. O cara precisa de segurança, o cara precisa comer bem, precisa ter um carro ok. Mas com o salário que o cara ganha, não se culpar, o cara poderia pagar o próprio automóvel. Vai lá na Hyundai, na Volkswagen, no raio que o parta, financia uma T-Cross, uma Creta, um Jeep Renegade, sei lá o carro de preferência. Financia, mano. Pô, os caras ganham 30 e poucos contos. Não dá para comprar um carro. Meus vizinhos aqui, tudo tem carrão. Duvido que o cara ganha 30 pau, mano. Os caras tudo tem carrão, velho. Tu tem SUV aqui na rua, aqui no bairro? Todo mundo tem SUV. Você vai lá na porta da escola das crianças, lá todo mundo com os carrão e não sei o quê. Se bombear, os caras nem ganham, nem chegam a ganhar 30, 40 contos. Todo mundo tem carro, pode parcelar. Aí o brother, né, mano? O brother que ganha toda essa fortuna por mês aí, ainda tem que ser beneficiado pelo aluguel de 8 mil e 100 reais de uma BMW X1. Pô, eu não gosto mesmo, mano. Eu odeio mesmo o papo de antipolítica. Mas às vezes a galera dá umas brechas para que esse tema seja fortalecido. Isso aí é um motivo, por exemplo, do tema ser fortalecido. Porque, pô, é uma sacanagem tão grande que mesmo quem não é do movimento de antipolítica fica abismado que isso possa acontecer. você pagar 8 pau e 100 no aluguel de uma BMW X1. Tem que ver se alugou mesmo, né? Não, tem que ver quem é que aluga, porque muitas vezes aí está alugando, né? Não, é uma pergunta, né? Quem será? É uma pergunta. Pergunta. Quem é que aluga o? É. É.